Salve, salve rapaziada do YouTube, quem não me conhece, sou o Lukia Mods, criador e stream de pubs de mobile Esse é um dos maiores canais de vazamentos do SA Então se você quer ficar por dentro de tudo que vai vir para o pub de mobile, esse é o canal certo, tá mano? Hoje a gente vai ali mostrar pra vocês e ensinar como vocês vão pegar ali o bug mais barato, tá? Então, garantido e mais barato, beleza mano? Não funciona só com o bug, funciona com outras caixas também, mas principalmente ali com o bug, tá mano? Então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal Rapaziada, vamos entrar aqui no evento já, beleza? Tá aqui o evento do bug, é esse aqui, vai ser um vídeo bem rápido A gente já deu seis rodadas ali, vocês podem ver a data do bug lá em cima Ele começou dia 16 e vai terminar dia 13 É praticamente 30 dias, tá? Então, é 30 dias ali Nesses 30 dias, se você rodar todo dia, você vai gastar ali 300 UC Você vai gastar 300 UC ali, durante esses 30 dias, você vai gastar 10 UC por dia, beleza? Rodando todo dia Ah Lucas, mas eu vou conseguir pegar rodando todo dia? Você pode pegar rodando de 10 UC ou não Mas eu falei que é garantido você pegar, beleza? Se você rodasse aqui, três vezes aqui de 10 UC, que é 540 ali Você vai gastar 1620 UC para dar 30 rodadas Você rodando de 10 em 10 por dia, você vai gastar 300 UC Então aí a gente já tem mais ou menos ali 1300 UC ali a menos, tá? Então, desse jeito é bem mais fácil Ah Lucas, mas como é que eu vou pegar garantido? Vocês podem ver ali no nome Luke ali, ó Que tá 6 barra 100, tá? A gente apertando aqui, a gente vê ali, ó Ganhe sorte Sempre que você participar, beleza? Quando a sorte chegar ao nível 100 O grande prêmio bug Beleza? Então, quando você chegar no nível 100 O bug ali é garantido Aqui o jogo tá dizendo pra vocês, tá? Então, como é a lógica? Você vai rodar todo dia De 10 UC Quando chegar no final do evento Se você não pegar o bug Rodando de 10 UC Você roda ali com o UC ali Pra completar esse negócio aqui, beleza? Se você rodar aqui 100 100 de 10 UC, beleza? Você vai ganhar Vai gastar ali mais ou menos uns 5400 UC Pra pegar o bug ali, beleza? 5400 pra pegar o bug garantido, tá? Aqui eu tô levando a consideração Se você não pegar rodando Então, você vai gastar os 1400 UC Pra você pegar dessa maneira Você vai colocar esses 1500 UC Menos 1600 Então, vai dar ali bem mais pouco Deixa eu fazer aqui pra vocês, ó 540 Vezes Vezes 7, né? E vai ser ali pra completar Ali as 100 rodadas Vai ser 3700 UC Beleza, mano? Então, ali Uma quantidade de UC Muito top Que vocês vão ganhar Beleza? Então, se você rodar por dia No final do evento Você completa aqui Rodando E vocês vão ter Um retorno Bastante top ali Com os UC Aqui Nessa roleta, tá, mano? Isso aqui também não funciona Só nessa caixa Eu posso mostrar aqui pra vocês, ó Funciona Aqui Nas armas, tá? Funciona nas armas também Você pode rodar todo dia ali Pode ver que eu já tô com 30 e pouco ali Beleza? Funciona nas armas também Aqui É praticamente 30 dias Aqui Quando chegar no final ali Vai tá faltando um pouquinho Pra me pegar uma gema Ah, Lucas Mas aí eu não vou pegar uma arma Não Mas você vai pegar Um material, tá? Rodando de 10 em 10 ali Quando chegar no final do evento Vai ficar faltando um pouquinho Você roda ali E consegue pegar Uma gema Funciona aqui também, ó Vou mostrar pra vocês Nessas caixas aqui Ela funciona Só que não funciona Como no bug Não é garantido, tá ligado? Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui nessa caixa Eu tô com 25 rodadas aqui Beleza? Já falta 9 dias Então vai dar mais ou menos Ali umas 10 rodadas ainda Eu vou tá com 35 Quando chegar no dia Eu completo aqui E consigo pegar Um garantido Beleza? Só que aqui A gente não vai pegar A arma garantida, tá? Só que a gente vai pegar Um garantido ali E tem a grande chance De pegar a arma, tá? Então só no bug Que você vai pegar Realmente o bug, tá? E aqui A gente vai dar facilitada ali Pra vocês conseguirem ali Coisas mais barato Então desse jeito aqui Você vai economizar Muito C Se você não tem condição ali De gastar muito Então essa é a dica E você pode pegar Aquele famoso Dez do C ali Pegar uma arma Que muita gente do grupo ali Do WhatsApp Pega Inclusive o link tá na descrição Se vocês quiserem entrar lá Até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui Rapaziada Tô vindo aqui no finalzinho Pra agradecer aí Os membros do canal Tá? Se você quiser virar membro Ali por apenas R$8,00 por mês Vocês conseguem Ajudar o nosso trabalho Ajudar a gente Comprar mais Equipamentos aqui Para melhorar A qualidade Do nosso conteúdo Tá? Então a gente tem grupo No Asse ali Vocês sempre tem Garantia ali No Squad Sempre tem uma vaguinha No Squad Então quero agradecer Os nossos membros aí E se você quiser virar membro E ajudar a nós Primeiro link Na descrição Vocês conseguem Virar membro ali E fortalecer O nosso trabalho Beleza? Então muito obrigado A todo mundo E vira membro aí Pra ajudar a nós Muito obrigado rapaziada Quem assistiu Até o finalzinho do vídeo Aqui eu vou deixar Dois vídeos pra vocês Tá? Esse vídeo da direita aqui É de um projeto novo Que eu tô fazendo Um canal focado Só em gameplay De pubs de Mabaio Mano Então se você segue Nós aqui E não segue no outro Só clicar nesse Nesse vídeo Da esquerda aí E vão assistir lá Se inscreve lá É nóis E vai assistir lá